Os ressentimentos da infância ficam na memória para sempre, porque as crianças guardam rancor no coração e os adultos na mente, que até consegue vencer um ressentimento, mas o coração não. As mágoas deixam cicatrizes no coração e não podem ser passadas a ferro como as dobras do tecido. Essa é uma citação do livro Coco Chanel, a história contada por ela mesma, que explica perfeitamente por que é muito difícil para uma criança esquecer um castigo injusto, desconfiança, traição, humilhação ou insensibilidade da parte dos adultos. Essas são histórias de pessoas que abriram os corações e contaram as histórias da sua infância que gostariam de esquecer, mas não conseguem. Até hoje me lembro quando, na pré-escola, fui escolhida para fazer um dos papéis principais em uma peça de teatro. Eu estava me esforçando muito para atingir a perfeição. Fiz a minha parte com maestria, pois queria fazer o meu melhor na frente da minha mãe. Depois dessa apresentação, ela me colocou de castigo, dizendo que eu tinha me destacado demais e que ela havia passado vergonha. Nunca mais tomei parte em apresentação alguma. Também não gosto de aparecer nas fotos. Sempre fico atrás de alguém para não aparecer. Quando eu tinha 13 anos, gostava de um menino. Minhas amigas e eu saíamos para passear as tardes todas maquiadas, tentando parecer adultas, mas de noite, brincavamos de boneca. Uma vez, eu estava com os amigos mais velhos, contando uma história. E o garoto de quem eu gostava também estava lá. Então, minha mãe, que voltava para casa, me viu e disse O que está fazendo aqui? Você é uma criança que ainda brinca de boneca. E começou a contar com muitos detalhes para todos que minha amiga e eu brincavamos com bonecas. Não sei por que ela quis me humilhar. Nunca me senti tão rebaixada. Lembro que todos riram de mim e me zoaram. Quando cheguei em casa, joguei todos os brinquedos fora. Desde então, não tive mais brinquedos. Não sei a razão dessa atitude da minha mãe. Passaram-se 20 anos e até agora tenho mágoas por jogar minhas bonecas amadas fora para que ninguém soubesse que eu brincava com elas. Naquele dia, minha infância acabou. Meus pais estavam viajando e tiveram de voltar no dia 31 de dezembro. Era tradição convidar os amigos para o réveillon. Eu quis fazer uma surpresa para os meus pais e os convidados. Preparei toda a comida e a coloquei na mesa. Quando todos se sentaram para jantar, minha mãe se desculpou e disse que se a comida não estivesse gostosa, era porque não havia sido ela a cozinheira, e sim eu. Fiquei muito triste. Embora todos os convidados tenham me elogiado, até hoje me lembro daquele momento. A vida inteira foi assim. Minha mãe nunca me elogiou e não deixava ninguém falar bem de mim. Nem os amigos, nem os parentes. Minha mãe sempre dizia que eu não sabia fazer nada, que ela era muito organizada e que eu parecia o meu pai. Aos 14 anos, me mudei para um dormitório universitário e nunca voltei a morar com ela. A vida revelou que eu não era pior que minha mãe. Talvez até tenha sido melhor. Quando ela já estava velhinha, lhe perguntei Por que fez isso comigo? E ela respondeu Pra ninguém ficar com inveja de você. Ela tinha medo de me amar. Minha prima tinha um cabelo muito fino e compraram um condicionador importado muito caro pra ela. Tomei banho e minha prima me acusou de ter usado aquele condicionador. Minha tia começou a cheirar meu cabelo e a me chamar de ladra. Corri pra minha mãe com a certeza que ela olharia nos meus olhos e entenderia que eu falava a verdade. Realmente eu não usei o condicionador. Minha mãe cheirou o cabelo e disse que não tinha certeza se eu usara ou não. Mas se elas pensavam que eu havia usado, então eu era uma ladra. Minha própria mãe não acreditar em mim e não me defender foi um grande choque. Eu sempre fui muito aberdiente e nunca menti pra ela. Se vocês têm ressentimentos de quando eram crianças, é melhor falar sobre eles. No mínimo vão se sentir um pouquinho melhor. Eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Transcrição e Legendas Pedro Negri